Fala, camara, tudo bem com vocês? Eu sou o Peri Andrade, isso aqui é outra Track Review Hoje pra poder falar da nova faixa do Blink-182, Blame It On My Off E aí, vocês gostaram? Não gostaram? Eu não sei Vamos ver o que eu achei, o que vocês acharam depois da vinhetinha Comenta aqui embaixo, tá? Foi! É, rapaz, Blink, nova faixa na área Seu oitavo e vindouro álbum ainda sem título Mais o sucessor, o Califórnia Um algo até bem sucedido com os fãs, teoricamente Porque ele trouxe muitos elementos clássicos do Blink E foi um disco de renascimento, né? Porque saiu o Tom DeLonge da banda, definitivamente Já tava tendo atritos com a banda há algum tempo Entrou Matt Skiba, do Alcanem Trio E agora a gente vai ter o segundo trabalho com essa nova formação do Blink E aqui nessa faixa, liricamente, ela é uma faixa até legal Falando de umas coisas bacanas e tal Há uma certa sinceridade ali no jeito que é construído ela Que fala sobre o processo de crescimento deles Aonde eles cresceram Tudo o que fez eles chegarem na banda Dentrar esse mundo do punk Ao mesmo tempo que Como todo esse processo Fez eles se transformarem nos caras que eles são É um tema válido, eu acho que Sempre dá pra abordar ele de um jeito bacana É sincero, não é nada de novo Funciona, mas a música em si Ela não me passa tanto, é verdade É aquela música muito clichê Clichê é a palavra, mas não no sentido bom Tem várias vezes que dá pra gente usar o clichê como uma coisa boa E particularmente essa música Não dá E eu ainda tenho uma sensação nítida De que essa música Ela parece que tá tentando flertar Com um público que não é exatamente o público cativo do Blink Ou a NITU Por causa da mistura dos elementos eletrônicos Algumas coisas pro final Pro meio pro final da música Parece que entra num violão Parece uma coisa meio, sei lá, Ed Sheeran com Jack Johnson Sei lá, é uma coisa meio esquisita Assim Eu acho que eles tentaram colocar influências demais Num som pasteurizado Até dizer chega É incrível, assim Enquanto que essa música Pra mim ela não tem textura As vozes não tem vida Elas são sem graça O jeito de ser aplicado aqui é uma música Parece que toda chapada Ela não tem profundidade nas coisas que você ouve Ela é esquisita O refrão é uma coisa misto Meio simple pleno E o andamento Mais uma coisa meio yellow card Tá ali dentro do âmbito pop punk Poderia até ser bom Mas eu acho que é feito de um jeito Que ela quer ser super colorida Super bonitinha Super fofinha Mas parece que é um pop punk pra família Todo mundo Papai, mamãe, vovô E tipo Essa música Ela é muito sem graça É muito sem graça Essa é a verdade E parece que o Blink Tá querendo virar uma versão Nessa música especificamente Querendo virar uma versão De Coldplay Encontra Steve Aoki David Guetta E qualquer outro DJ Por aí Com uma veia pop punk Inclusive tem uma música No disco do Steve Aoki Que se chama Why Are We So Broken Que tem o Blink Tocando ali E você vê Bem uma coisa próxima Do que é feito aqui Os temas eletrônicos Acho que lembram coisas como Bored to Death Sober Left At Alone Do disco anterior E também Feeling This Do Untitled O Blink 182 Disco Que aí sim Entra uma coisa interessante O Mark Hoppus Ele deu uma entrevista A Kering Que eles queriam Nesse disco Se ousar mais E testar mais Como eles fizeram Naquele trabalho E eu tava reescutando ele E ele realmente Tem umas coisas Muito wow E realmente É um disco Que eu achava Que ele era muito mais pop E ele tem umas coisas Bem empurradas Nesse disco O equilíbrio Das partes interessantes E eles testam Umas coisas muito boas Nesse trabalho Mas Essa música Não é uma feeling this Não é uma música Que mesmo que tenha Uma verve eletrônica Ali Meio disruptiva Você sente que é o Blink Ainda tem uma coisa ali Que conquista Sacou? Essa música não Ela parece que mais que afasta Essa é a sensação Que eu tenho Eu acho que eles podem tentar Ir para algo Até fugir um pouco Do que eles fizeram na Califórnia De ser muito saudosista Muito resgatar Aqueles elementos Tanto do Pop Punk Quanto do Blink Muito particulares Muito Chabões Eu acho que eles podem testar Coisas novas Para poder Oferecer uma experiência Diferente Até porque o Blink É uma banda gigante E uma banda gigante De festival Eles tocam Em todo lugar do mundo Então faz sentido Eles não mais serem Só aquela banda nichada Eles afetarem todo mundo E eles quererem agradar Todo mundo Esse tipo de som Mas eu acho que eles podem fazer isso De algum jeito Que torne A música deles Mais agradável E sem deixar de ser divertida Porque isso aqui Não é divertido para mim É o mínimo que eu espero Do Blink Desde sempre Então foi isso Se você curtiu Comenta aqui embaixo Se você não concorda Com o que eu falei Comenta aqui embaixo também Então foi isso Esse foi outro reviewzinho Aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau Fui Tchau